Boa tarde, segunda-feira, 13 de março de 2023 está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e convido você a acompanhar os destaques desta edição. Definida a programação da Prefeitura de Uberlândia na FEMEC 2023. Cadastro para leilão online da Prefeitura segue aberto. E ainda, Procon realiza diversas atividades durante a Semana do Consumidor. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você A Prefeitura de Uberlândia já está com sua programação pronta para a Feira do Agronegócio Mineiro FEMEC 2023. Neste ano, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação montou a Arena de Inovação. O espaço vai oferecer apresentações de empresas, instituições de ensino superior, centros de pesquisa e institutos de ciência e tecnologia. Também acontecerão os eventos Conecta, Vitrine, Roda de Conversa e diversas outras atrações. Já a FEMEC 2023 será realizada pelo Sindicato Rural de Uberlândia entre os dias 21 e 24 deste mês, no Parque de Exposições Camaro. O evento terá debates sobre serviços, soluções e produtos em prol do desenvolvimento do agronegócio. Interessados podem se cadastrar para o leilão online da Prefeitura de Uberlândia. Quem deseja participar do leilão de bens, móveis e veículos organizado pela Secretaria Municipal de Administração já pode se cadastrar. O link para o site do leiloeiro pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de Uberlândia. O leilão acontece no dia 4 de abril e pela internet. São quase 100 lotes que contemplam veículos usados, sucatas de ferro velho e sucatas de informática e eletrônicos. Quem quiser pode agendar uma visita prévia ao pátio para verificar pessoalmente o que será leiloado. Mais informações podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Uberlândia. Começou a programação especial do PROCON pela Semana do Consumidor. Durante esta semana, o PROCON Uberlândia vai realizar uma série de ações, uma vez que o Dia do Consumidor é celebrado nesta quarta-feira, dia 15. A Semana do Consumidor é um período dedicado à conscientização e valorização dos direitos dos consumidores. Neste ano, o tema é Riscos do Consumo Infantil. Vamos conferir a programação completa com o superintendente do PROCON Uberlândia, Guimar Ferraz. Durante toda a semana, o PROCON estará em várias escolas falando sobre o consumo consciente aos alunos. Nós queremos estimular em cada um deles a consciência de que o consumo deve ser feito de maneira responsável e que isso pode impactar na vida de cada um. Além disso, nós teremos o PROCON Mirim, a fiscalização feita por alunos, monitorada pelos nossos fiscais, em que será possível a esses alunos conhecer como é que funciona a fiscalização do PROCON, bem como aprender o que se deve observar quando estivermos efetuando compras. Vamos além. O PROCON móvel vai estar na Praça Tubalvilela, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para atender toda a população. Assim como no sábado, lá no Parque do Sabiá, das 8h às 13h. E para fechar essa grande programação, nós sexta-feira teremos o workshop, que vai tratar do bem-estar animal. Ou seja, a relação de consumo que envolve os nossos pets, desde a compra de produtos, como o trato com os animais. A Prefeitura de Uberlândia continua dando desconto de 8% para quem pagar o IPTU à vista até o dia 31 deste mês. Já quem quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano de Uberlândia integralmente até 18 de abril terá 5% de desconto. O imposto também pode ser parcelado sem desconto, com o vencimento da primeira parcela em 29 de abril. Mas a parcela não pode ser inferior a R$ 103,41. A Secretaria Municipal de Finanças já começou a entregar os carnês do IPTU pelos Correios. Quem preferir pode retirar a guia pelo portal da Prefeitura ou na plataforma de atendimento do Centro Administrativo Municipal. O Busão Social chegou hoje ao bairro Maravilha, onde fica até a próxima sexta-feira. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está em frente ao Complexo Maravilha, que fica na Rua Mateus, número 1110. No Busão Social, a população pode solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de encaminhamentos para solucionar demandas. Entre os serviços oferecidos tem cadastramento e recadastramento do Cade Único e isenção da tarifa de água e esgoto do DEMAI. O atendimento do Busão Social é gratuito e acontece das 8h30 da manhã até a 1h da tarde. Não é preciso agendar horário. O carro Fumacê da Secretaria Municipal de Saúde está hoje nos bairros Segismundo Pereira, Jardim Brasília, Santa Mônica e São Jorge. O veículo circulará entre 5h da tarde e 11h da noite, combatendo o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana. Então, se você mora nesses bairros, mantenha portas e janelas abertas quando o fumacê estiver passando próximo à sua casa. Todos nós somos responsáveis pelo combate ao Aedes aegypti. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista é responsável pela edição Marden Rangel. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Berlanja. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.